Vou navegar em cada rio, em cada mar E em cada porto vou deixar minha canção Minha emoção em cada canto há de chegar Em cada onda, em cada brilho desse olhar Quero viver intensamente a cada dia Levar bem longe onde puder minha alegria Soltar a voz em sentimentos pelo ar Toda a magia de poder cantar Vou cantando por aí Na trilha deste som eu vou seguir Vou cantando por aí Na trilha deste som eu vou seguir Quero viver intensamente a cada dia Levar bem longe onde puder minha alegria Soltar a voz em sentimentos pelo ar Toda a magia de poder cantar Vou cantando por aí Na trilha deste som eu vou seguir Vou cantando por aí Na trilha deste som eu vou seguir Vou cantando Vou levando Na trilha do som A trilha do som eu vou seguir